Fala galera, beleza? Eu sou o Julio, bem-vindos ao canal do Shark, galera, a gente tá aqui com o Angry Shark aqui no canal, é isso mesmo, galera, a gente vai aqui pra mais uma caçada aqui nos mares e vão ver quem que vai ser as nossas vítimas e até que nível a gente consegue chegar, beleza? E se você é novo no canal, não esquece de deixar aquele like, já se inscreve, descendo aqui, clica no botãozinho de inscrever-se, você vai fazer parte da família e clica no sininho pra tirar notificação, galera, toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal ou live, o YouTube vai lá e vai te avisar, beleza? Então só vamos, galera. Partiu aqui Não dá pra enfrentar não, mano. Hum, já é, não é, não é, né? Será que dá pra gente conseguir? Não. Eita. Nossa, mano, como assim? A gente morreu assim do nada? Nossa, foi o Bobbira da Água Viva, você é louco? Não dá não. Nossa, tem uma galera imobiliada atacando a gente aqui, por quê? Faz seu nome. Tá bom, Matai. Nossa, tem uma imobiliada. O lecote, a febre do ovo deu bom. É isso. Vem cá, vem cá, tu, galera. Ah, ah, ah. Que massacre foi esse, galera? Vamos voltar, vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Caraca, não tem mais ninguém aqui. Caraca, não tem mais ninguém mesmo. Caraca, não tem mais ninguém mesmo. Caraca, não tem mais ninguém mesmo. Ah, não, não, não. Ah, não, 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 não. Caraca, os caras levou a gente. O que é isso, mano? Ah, vamos levar esse formulador. Não quero nem saber, de saber se eu vou levar ele. Ih, vai ficar parado mesmo. Nossa, são vários. Ih, já foi. Hum, vai na presse viva. Ah, é que... Ah, é que... Tem um tabarão branco ali. Tem um tabarão branco ali. Tem um tabarão branco ali. Tá nem esperto. Por que tanto magrajuíto atacando a gente, velho? Por que é isso? Eita. Outro bagulhinho. Sai. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ei, volta, volta, volta. Volta, 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 volta. Ah, mano. Realmente não deu pra voltar ali. Tem preso. Caraca, dois caras tirando. É, mano. Realmente não deu pra voltar ali, mas, mano. Que louco. O massacre foi foda. Galera, vamos ver que nível a gente chegou. Desbloqueamos ali, mano. Ai, sim. 15 mil tartarugas. Cara, a gente capou demais, hein. Nós tubarões desbloqueados, galera. Ai, sim. Vamos ver qual que vai desbloquear. Máxima levantação. Batemos recorde aqui. Vamos para os tubarões aqui, galera. Hum, tubarão cabeça chata. É o que tava matando a gente agora. E também o tubarão do Andy. E o tubarão paco também. Caraca. Estou organizando eles para equipar dois mascotas. Estão possuindo um multiplicador de 5 pontos anti-febrilor. As seguintes coisas podem ser comidas. Caraca, aquilo pode quebrar... Ah, pode comer até a baleia. Bacana, bacana. E esse aqui? Vamos lá. Que louco, mano. Nossa, o saúro. Tem que ter... Os tubarão touro e raposo. Vamos ver esse aqui. Caraca, ele top também, mano. 27 mil. Não vai dar pra gente comprar agora. Tubarão raposo eu tenho. Tubarão touro eu tenho. Então por que não revirei ainda? Esse tubarão touro eu acusa, mano. Eu tenho tubarão. Ah, eu tenho que comprar, na verdade. E o touro também. Então eu não vou comprar não. Claro que esse é um bicho meio estranho, irmão, hein? Eu quero realmente esse tubarão aqui. Tem que ter 27 mil. Então a gente vai juntar mais um pouquinho aqui, galera. Porque a gente usa e comprar ele. Não precisa. Cara, se Deus quiser, no próximo vídeo aí, quem sabe, a gente já tá com esse tubarão cabeça chata. E ele é bem gostão, hein, mano. Caraca, ele é grandão, hein? Não dá pra comprar. Ainda não. Mas vai dar. Até o próximo vídeo aqui, galera. A gente vai vir com esse tubarão gigante aqui pra vocês, beleza? Valeu, galera. Noizinho. Fui. Fui. A gente vai vir com esse tubarão gigantesco. Obrigado.